Um fato inevitável é que estamos na melhor fase pra ser fã de One Piece Tamo aí com os capítulos incríveis, muita coisa da hora saindo sobre o Gear 5, a engrenagem 5 do Luffy Modo Nika, adeus do sol, o negócio é insano O Roblox não tá ficando de fora, vários jogos estão adicionando o poder do Luffy E hoje eu vim mostrar pra vocês mais um deles, cara Dessa vez é realmente um jogo mesmo, não é nada muito esquisito Apesar de que o lugar que ele tá é meio esquisito, né? Seguinte, deixa eu trocar de tela pra vocês entenderem Eu estou aqui em um jogo que eu nunca gravei, mas eu já vi com muitos players e depois com poucos players Que é o Project Back 2 Esse é um jogo de um anime de luta, cara Que eu, desde o começo, quando eu vi, pensei Não tem muito conteúdo, é um anime de luta, vai fazer o quê? Mas aí os caras simplesmente meteu o louco E meteu o louco em que sentido? Como, por exemplo, tem como você ter aqui o poder do Luffy, Gear 5 E também, cara, tem como você ter o poder aqui do Uzui Respiração do som Tem também respiração das chamas Tem Akuma no Mi pra você comprar É um negócio louco, cara, negócio louco, louco mesmo Eu não saquei Será que eles fizeram o mesmo que aquele Dragon Ball Z Adventure Unleashed? Não, não é Unleashed, Adventure é alguma coisa Que era de Dragon Ball, virou um monte de anime, não sei Mas é o seguinte Temos aqui uma referência ao Brasil, não sei o porquê E vamos lá Resumo Hoje eu vim mostrar pra vocês aqui o Gear 5 nesse jogo Não só mostrar pra vocês como é que é Mas também como que faz pra conseguir Eu pesquisei muito E fiquei bem confuso a respeito de como que faz pra conseguir Então eu fui, pesquisei E agora eu tenho noção de como que funciona E vou explicar pra você que quer aprender, beleza? A primeira coisa que você precisa fazer nesse jogo É ter nível 400 Que aí você vai poder ter o Gear 5, beleza? Então você tem que pegar aqui o nível 400 A segunda coisa é você pegar Caraca, que barulho foi esse? Não sei Mas você precisa ter 2 milhões de grana, certo? Tem aqui ó, toda a sua grana Eu tô com, mano, eu tô com essa grana aqui Eu acho que eu tô com 2 milhões Eu tô com 2 milhões e um pouco mais Perfeito Beleza Tendo 2 milhões, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar ter a Gomu Gomu no Mi, beleza? Conseguiu a Gomu Gomu no Mi Você vai ver que você não vai ter poder nenhum Quando você consumir a Gomu Gomu no Mi Porque você precisa ativá-la, beleza? E como que faz pra você ativar Você ativando a Gomu Gomu Você já desbloqueia o Gear 5, beleza? Ela não é o Gomu Gomu exatamente igual aos jogos que a gente tem de One Piece Onde você vai lá e tem o Gatling Pistol O Gear 2, 4 até chegar no 5? Não Só tem um golpe normal E também só tem a transformação Gear 5 Bom, vocês viram que eu vim dessa direção aqui O que vocês vão ter que fazer? Vão vim lá dessa direção aqui Do negócio do Brasil ali, do restaurante E vocês vão ter que vir pro porto, beleza? Você pode passar por um local mais safe que tiver aqui Eu acho que o lugar mais safe, embora não seja tão safe, é com esse cara aqui Então você vai passar por aqui assim Tomando muito cuidado E você vai ter que ir lá pro porto, né? Então aqui na frente tá o porto, beleza? Chegamos aqui Tem o Gilgamesh aqui, mano Por que tem o Gilgamesh? Não sei, esse jogo é uma bagunça Porque vai te dar o Gear 5 Ele não fica nesse mundo Ele tem uma outra cidade Então você vai vir aqui Vai chegar na New City Beleza? Chegamos aqui então na nova cidade E daí o que você vai ter que fazer, meu amigo? Você vai procurar por uma referência aqui Que é a melhor coisa que eu posso passar pra vocês Que é como se fosse um esqueleto Mas não é, calma Você que deve tá já ciente no jogo Você deve tá se perguntando esqueleto Como assim, o que você tá falando, Lox? É só uma referência, beleza? Você vai ter que andar e achar esses arcos aqui Parece um esqueleto, mas melhor dizendo, esses arcos, beleza? E vai ter que vir pra essa direção aqui Eu tô falando desse jeito, seguindo esse caminho Pode ser que tenha um caminho mais fácil Mas é o melhor pra mim Pra poder passar pra vocês, certo? Então vocês chegando aqui Vocês vão ver que tem esse prédio roxo E vão ter que passar aqui no beco desse prédio roxo, beleza? E aqui vocês vão ver que tem uma escada E é isso que você vai ter que fazer, meu amigo Uma escada O que você vai ter que fazer? Subir a escada Porque o caminho pra você chegar no NPC do Gear 5 É no topo desse prédio O caminho, ele não fica em cima desse prédio, beleza? Eu não sei por que fazer um negócio tão complicado assim Mas os cara fez, né? E é isso aí, beleza? Então vai subir por aqui E você vai ter Depois que desceu o prédio Mas vocês vão entender como que Eu quero dizer pra você Descer, beleza? Vamos primeiramente subir aqui Pra todo mundo ter noção Do que Que eu tô falando Beleza? Então subimos aqui no prédio Tem um NPC Não é esse NPC O que você vai ter que fazer? Você vai ter que descer aqui Porque Tá vendo aquele negócio ali? Aquele ali é o NPC que você precisa falar Então a gente vai descer aqui pulando Você tem que tomar cuidado pra não cair Entre os prédios, né? No beco, entre os prédios Tem que tomar muito cuidado Isso é algo que eu posso acabar fazendo Porque eu sou idiota, velho Então, beleza Tamo próximo A gente pula esse aqui agora Nossa, eu jurava que eu ia cair E agora a gente pula esse aqui Eu sabia que eu ia cair, cara Eu sabia que eu ia cair Não é possível Não é possível Mas vocês já viram aí Como é que funciona, né? Ali tem um NPC Que vocês vão falar E daí você vai selecionar A Gomu Gomu no Mi E depois apertar em equipar Comprar por 2 milhões Beleza? Eu não vou tentar subir de novo Porque vai dar um trabalho E eu já caí Já apaguei um micão Que eu sabia que ia acontecer Mas aí, cara Vocês já sabem onde fica Já tá tudo já encaminhado É só falar com ele ali E já era Os 2 milhões é pra isso Pra você poder ativar A Gomu Gomu Beleza Comprei Ativei O que eu faço agora? É o que vocês devem estar se perguntando Bom, vamos lá Deixa eu tentar achar um NPC aqui Pra gente poder testar Eu tenho que tomar cuidado Com o NPC que tem por aqui Que ele Se a gente bater Eu acho que aquele ali A polícia vem e prende a gente Velho É absurdo Mas A Gomu Gomu funciona Assim Você tem uma skill só Que é apertando o N Eu só preciso Mostrar em um NPC Cara Mas agora não tem nenhum NPC Tem esse daqui Opa Pera aí Será que dá pra tirar PVP Com esse NPC aqui? Não Acho que ele é NPC de Quest, né? Exatamente Enfim Vamos lá Apertando o N Você vai lá E vai aqui E manda um Gatling Olha que da hora Ficou da hora a animação do Gatling, cara Eu gostei Não achei ruim, não Eles podiam, né? Dar uma investida nisso O triste é que o cooldown do Gatling É praticamente um minuto Só tem essa skill Se você apertar aqui Você pode ver que tem, por exemplo Skill not Skill ainda não adicionada Então a gente aperta aqui, ó Dá um erro Um erro do Windows Esse jogo é bizarro Tá ligado? Não tem Não tem nada Infelizmente Aperta Z X C V B É o N apenas Um N, beleza? E daí como é que você vai fazer pra ativar A Gear O Gear 5 Você vai ter que tomar damage Pois é Você só consegue ativar esse negócio Quando você estiver quase morrendo Deve ser algo em relação ao mangá Quem tá acompanhando sabe que o Luffy O Luffy Eu vou mandar um spoiler, né? O Luffy ele morreu No mangá Mas O Haki do rei dele Acordou ele Enfim, não vou dar muito detalhe E aí ele ativou A quinta engrenagem Beleza? Então você tem que tá com o Life bem baixo Eu sei Uma quantidade exata Pra ativar Mas eu não sei Se eu já posso, beleza? Eu vou deixar bem baixinho Pra não ter erro Beleza? Então vai Isso, isso Perfeito Tá ótimo, tá ótimo Agora Vem O Gear 5 Calma que esses caras Eles vão ver por cima de mim Eles vão me matar com certeza Não atrapalha o vídeo O NPC Aqui Aqui eu acho que dá pra gente testar Pimba Apertei o N E ativamos Cara, eu não tanco isso O negócio O boneco Ele deu uma risadola Mas tá aqui Ativamos A quinta engrenagem A gente ganha uma velocidade Vamos ver como é que fica O nosso damage Toma, toma, toma A gente apertou no N Acontece alguma coisa Não aconteceu nada Eu acho que acabou Na verdade Dura muito, muito pouco tempo Esse é o problema Cara Assim A gente podia ter ganhado A gente podia ter ganhado a skin Do Luffy Gear 5 Ia ser interessante Se a gente tivesse ganhado Sai O NPC Não me mata não Mas a gente não ganha Infelizmente E não tem muito o que fazer Mas foi o primeiro jogo O jogo de verdade Que adicionou Até agora Eu mostrei pra vocês Foi um jogo Que, sei lá Dá pra chamar de jogo Era uma place Com o negócio do Blocks Roots E você só tinha a transformação Aqui você consegue atacar Mas, né É só isso, né Você ganha a transformação E apenas É um começo É um começo A gente quase não sabe Exatamente o que Que a quinta engrenagem faz Mas é isso aí, ó Ativamos aqui de novo Caraca, velho Que negócio ridículo, velho Que negócio ridículo Essa risada é ridícula Mas Estamos aqui Esse é O Gear 5 No Project Back Pela imagem que tá lá no jogo A gente acha que vai ser Um negócio absurdo, né É da horinha É da horinha Mas dura muito pouco tempo E podia ter mais coisa pra fazer Quando você tá com isso ativado Você não consegue atacar Não faz isso aí Não faz mais nada, velho É triste Mas, bom Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Se você gostou já sabe Deixa o like Se inscreve no canal Sai daqui no IPC E é isso Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau.